Olá pessoal, estou aqui fazendo a visita e a fiscalização do Hospital de Campanha Newton Links, que foi contratado pelo governo do estado. Nós viemos ver exatamente a disponibilidade dos leitos de enfermaria e de UTI. Até agora, de 81 leitos de enfermaria disponibilizados, a metade já foi ocupado. Portanto, ainda tem espaço para mais pacientes serem transferidos para cá. E a gente cobra urgência, nesse sentido de salvar a vida das pessoas no tratamento contra o Covid. Mas também os leitos de UTI. São 22 contratados, já tem 17 ocupados. Nós precisamos ampliar, o estado tem que buscar mais alternativas para atender pessoas também do interior do estado que estão precisando. Infelizmente, o governo e a prefeitura estão muito lentos. Nós precisamos de muito mais para salvar vidas. E nós vamos continuar a campanha para dar prioridade a Manaus ou Amazonas, cobrando mais doses de vacina para a nossa cidade e nosso estado. Vacine Manaus, vacine Amazônia! 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 O que é isso?